Leio O que foi para ti outrora? Vem com esse olho Como um de alguém Bem constante Oh meu bem Bem constante É lá se o teu Não está já Muito diferente Continuo igual ao meu Como ele era antigamente Leio Em teus olhos Porque nosso amor está cansado Leio Em teus olhos Recurdações Do passado Leio em teus olhos Que já não sou Nesta hora O que foi para ti outrora? Leio em teus olhos Leio em teus olhos Leio em teus olhos Leio em teus olhos Já não sou Nesta hora O que foi para ti Outra hora Leio em teus olhos Aplausos 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 Aplausos